Meu nome é José da Silva, terreiro de profissão Sou natural do Nordeste, holista de coração Não tenho emprego garantido, moro em casa alugada Meu salário é dividido, pra mulher e filhos não me sobra nada Fui eu quem fiz aquela casa, tão bonita e requintada O espaço do banheiro, dava pra fazer a minha morada Eu peço para aquele homem, que tem o poder na mão Que a vossa consciência, se volte para a minha ação Para que gastar dinheiro com energia nuclear O que o povo precisa é de casa pra morar Peço trégua ao padrão, no preço do aluguel Pra que não lhe saia caro, uma morada no céu É triste ver um brasileiro, profissão pedreiro, sem poder morar É duro ver um estrangeiro, dono do dinheiro e no meu lugar É triste ver um brasileiro, profissão pedreiro, sem poder morar É duro ver um estrangeiro, dono do dinheiro e no meu lugar É triste ver um brasileiro, profissão pedreiro, sem poder morar É duro ver um estrangeiro, dono do dinheiro e no meu lugar É duro ver um estrangeiro, sem poder morar É duro ver um estrangeiro, sem poder morar É duro ver um estrangeiro, sem poder morar